E o que que você gostaria que acontecesse com os videogames? O que que você prevê que vai acontecer no mundo? No futuro dos videogames? No futuro dos videogames, o que você acha que vai ser? Ah, eu acho que tipo... Eu não consigo vislumbrar quase nenhuma inovação perto da gente, só daqui no futuro. Você fala enquanto experiência ou enquanto tipo, console assim? Console eu acho que vai acabar. Talvez estejam os últimos anos de console. Eu não sei, última geração talvez não, mas penúltima geração. É, eu acho que vai cada vez tender a virar um negocinho menorzinho, talvez um pendrive que você ligue na TV e jogue tudo. Porque o Xbox também tem um sistema agora que ele streama o jogo que está jogando. O Google tentou fazer isso, mas o Xbox que conseguiu, fazendo uma propaganda aqui. Como é o pretexto disso? O Netflix lançou o negócio de jogo, né? É, o Netflix também. É, eles estão jantando, estão lançando. Estão jantando, hein, galera? Tem alguma coisa técnica que precise ter essas caixas para rodar os jogos? Ou é só uma coisa de marca mesmo? Não, não. O processador precisa da placa de vídeo que eles usam e o espaço, né? O HD, o SSD, que é o volume de coisas que cabe ali. Que é uma das reclamações da galera dos... Mas um iPhone não roda quase na mesma... O iPhone, eu acho que é melhor que o Switch, o hardware. É, o processador do iPhone é foda, né? Então, não dá para eles fazerem tudo menor? Eu acho que dá, acho que dá. Por que eles fazem esses trombolhos? Mas é que eles querem evoluir, eles querem garantir que tem uma experiência cada vez mais realista. Eu nem sei se eu sou a favor disso, mas eles sempre pesam por esse lado. O Switch, ele tem o hardware pior, né? Mas ele tem a melhor ideia, né? Tem a melhor sacada. Acho que sim. A Nintendo costuma arriscar mais e fazer as coisas mais inovadoras mesmo. É, porque, claro, você leva um negócio que tem quase o tamanho de um celular, menor que um iPad. Aí você enfia aquilo numa base totalmente pequena. Aí já vai para a tua TV. Sim. É, pena que eles... Que de outras coisas eles não fazem. Por que eles não melhoram o hardware deles, assim, para emparelhar dinheiro? Eles têm, óbvio. Tem dinheiro. É que eles gostam de lançar o mesmo videogame diferente, né? Eles lançaram um Switch novo agora, que só aumentou, acho que, uma polegada da tela. E a galera compra. Acho que enquanto a galera comprar, eles... É, igual o iPhone também, né? Que às vezes não tem nenhuma mudança muito específica. E a galera meio compra, né? É. Mas é, por que que... Eu fico me perguntando por que que o PlayStation e o Xbox já não lançam coisas mais compactas, entendeu? É porque sempre, daqui a um ano, aí vai ter o PlayStation Slim, que vai ser super mais compacto, e o Xbox super slim também. Sim. Então por que que já não é slim? Acho que é para vender mesmo. Aí você compra a caixona, aí depois tem a novidade que é o mesmo videogame menor, e você compra de novo. Acho que é tipo isso mesmo que eles pensam. Mas é isso, me faz pensar que não tem necessidade de ter essa caixa enorme para o videogame. Não tem, não tem mesmo. Eu acho que não tem. Desculpa, é só uma questão de, sei lá, de você ter uma parada que chama atenção na tua casa, entendeu? Um super... Pode ser, é que agora eu tenho aquela tecnologia RTX, não sei se vocês conhecem. Não. Que é tipo iluminação em tempo real e fica mó bonito, assim. Por que que é de ser iluminação? É, pensa tipo no cenário de uma praia, assim, aí tem a sombra do coqueiro, tudo. Normalmente a gente tinha que calcular isso antes, previamente, assim. Tem que fazer uns processos para na hora do jogo já estar bonito. Agora faz meio que em tempo real. É meio toscamente isso, gente. Eu não sou técnico a esse ponto. Mas é uma tecnologia absurda que faz isso em tempo real e consegue fazer com gráficos absurdos, assim. E esse Ray Tracing? É isso. É esse Ray Tracing? É, é isso. Mas isso quer dizer, então, que em tempo real ele roda o ambiente, a sombra do ambiente. Você não precisa programar nada, é isso? É, você consegue fazer coisas mais realistas em tempo real. É tipo isso. É, porque, assim, tem umas diferenças que acho que só umas pessoas muito loucas conseguem perceber, assim. É que colocando do lado do outro talvez fique mais claro isso. Outro dia mesmo o Yuri estava lá em casa, aí ele falou, cara, nunca vi nenhum problema com nada que eu assisti na TV. Aí eu cheguei lá, o Yuri, caralho, eu conserto essa tua imagem aí por um minuto, cara. Tá tudo errado. Sabe qual é o problema? Sabe quando você compra uma TV nova e ela vem com aquele motion, não sei o que, ela era ligado? E assim, geralmente... Talvez eu esteja precisando de você vir lá em casa arrumar. Eu também, eu não sabia que não tinha nada de errado. Ele falou, não, você consegue assistir assim? É, sei lá. Aí o caralho. O motion é um negócio que as TVs vêm de padrão e eles pegam, sei lá, o filme, os filmes são em 24 quadros por segundo, geralmente. E o motion deixa em 30. Então ele junta as imagens e tudo fica parecendo uma novela do SBT, assim. Frame rate aumenta. Tipo assim, sabe quando você tá numa loja de TV e tal, os filmes tudo feios, assim, a coisa disso, porque eles não desligaram o motion. E o Bento não percebeu quando ele tava ligado. Não, não, não. Depois me ensina, porque eu acho que eu também nunca fiz isso. Eu também nunca me liguei. Pois é, DVD, agora ninguém usa DVD mais, mas os aparelhos de DVD vinha com isso ligado também. Tipo, é uma bosta, porque você vai ver um filme no cinema, não tem isso, não tem motion. Não tem 30 quadros o filme. Então, tipo assim, o visual fica estranho, sabe? Porque o cara vai... Não dá pra demonstrar isso, né? Mas... É, pra mim a maior fraude é aquelas ternos remaster, que eu não vejo quase diferença nenhuma, às vezes, pro original. E o cara, sei lá o que ele faz lá e lança... Tem o do GTA, que tá sendo o maior fracasso aí. Não sei se vocês viram. Ah, é? Não viram? Eles lançaram três jogos juntos. O San Andreas, acho que o 4, e o Vice City. Maior fracasso? É, tá com nota tipo 0.4, assim, nos sites de review, porque tá muito mal feito. Eles fizeram claramente só pra ganhar dinheiro e ficou muito tosco. Aí tem muita coisa com defeito, personagem quebrado, assim, com o braço quebrado. Quando você lançou o seu jogo, ele tava completo? Ou você tinha que ficar lançando... Teve algum patch depois? Patches. Teve, mas é assim, pra gente chegar na versão que a gente julga final, a gente já passa por um monte de testes, né? Principalmente o programador que sofre, porque ele que implementa as coisas no final e ele que faz o porting, porque as tecnologias são diferentes. Então, o mesmo jogo, pro Switch, tem que ser com umas especificações pra aguentar. Reprogramado pro Switch. É, tem algumas coisinhas que tem que ajustar. É, desculpa, qual que é a pergunta? Qual era a pergunta? Do, se o jogo tava finalizado... Ah, se você não tava atualizado. Então, a gente passa por vários testes, né? Baseado nos diferentes consoles, até chegar no que tá ok, mas sempre quando lança, alguém acha alguma coisa errada, e a gente teve que ir lá e mudar. Ou pedem coisas, tipo, pediram pra gente colocar os créditos no menu inicial, porque tem gente que acha que não quer zerar pra ver quem fez. E aí a gente vai... A pessoa quer ver logo quem fez. É, quem fez. É doido isso, é. A pessoa quer ver os créditos antes? É. Tem gente que pediu, aí a gente colocou. Cara, doideira. É. Doideira, né? Mas isso é normal? Eu não sei se é normal. Eu nunca tinha visto isso. Pediram, aí colocaram. Cara, eu vi no Final Fantasy. Tem. Tem. Se você dá pra você pula, né? Mas ele começa rodando os créditos. Lembra nos Final Fantasy? Ah, tipo... Tipo filme, né? Isso é uma coisa japonesa, típica japonesa. Mas não é o massivo, né? Dos créditos. Não, não. É tipo assim, meio... É, isso, isso. Não sei o que lá. Eu acho que é mais japa, mas eu acho legal isso. Mas o nosso não tem. Aí, o nosso é a tripona lá, que queriam ver mesmo. Saquei. Caramba. É, doido. E tua vontade, como videogame, produtor de videogame... Quem é? Um produtor de videogame é chamado o quê? Produtor mesmo. Produtor de videogame. Tá. Então, é. Como produtor de videogame, tu... Mas você é produtor? É, que no caso... Criador. É, no caso é mais criador, né? Criador. Então, como criador, você tem algum sonho, tipo, trabalhar com Hideo Kojima, assim? Ah. Tem algum desses caras que você acha super erados, assim? Tem esse jogo que eu falei do Yuri, com o Yuri, que ele também gosta de My Heartbound, e depois eu posso mostrar. É um jogo muito massa. É um joguinho muito massa, e o criador chama Shigesato Itoi. Ele só teve essa experiência com videogame porque ele faz várias coisas também. Ele é meio maluco, ele já fez voz pro estúdio Ghibli, é mó doideira. Eu gosto muito dele, eu queria muito poder conhecer ele. E esse jogo dele é referência pra um monte de gente hoje em dia, e acho que o último sucesso indie enorme, assim, que quase bateu o GTA na época, é o Undertale. É, é super famoso e foi todo baseado nesse jogo desse cara. Então, esse cara, eu acho ele brilhante. Eu tenho livro dele e tudo. Queria poder conhecer ele, mesmo não falando de japonês. E se você tivesse toda a grana, assim? Do mundo? É, pra fazer um puta jogo, assim, faltar na tua mão. Não, aliás, eu vou fazer uma pergunta melhor. Se você pudesse escolher trabalhar toda a grana numa super franquia famosa, assim? Tipo, tem toda a liberdade. Silent Hill pega e dá a tua cara pra parada. Qual seria, assim? Qual seria a franquia? Ó, muita gente pediu pra fazer um Pokémon no nosso estilo. Ah, é Pokémon, né? É, a gente recebeu várias mensagens, então acho que seria legal. Esses jogos são todos iguais, esse Pokémon. Eu não entendo, eu não vejo qual é a graça, porque até a história é igual. É, é o mesmo... Começa no... Vai falar com o cara no laboratório. Caralho, todos são a mesma coisa. E a galera gosta. É. Mas por que que não contou outra história, né? É, eles tentaram mudar, acho que em algum dos últimos aí, mas acho que não deu muito certo e eles foram voltando. Caralho, mas assim, o que me impressiona é que é a mesma história. Tem, tipo assim, são quatro, cinco sucessivos com a mesma história. Só aumenta o número de bichinhos. Não, e às vezes é tão ridículo que é o mesmo jogo com a capa com o bicho azul e outra com o bicho vermelho, só pra mãe se confundir e comprar 30 versões iguais do mesmo jogo. É que aí é uma jogada deles, assim, quando eles fizeram as primeiras versões, eles chegaram na conclusão que seria muito legal, a pessoa tinha um Game Boy e tinha um cabo que ligava dois Game Boys pra interagir, mas não tinha muito jogo pra isso. Aí o cara que criou teve a sacada de falar, ó, vou fazer um jogo A, que tem tantos Pokémons e um jogo B, que tem os outros tantos. Aí obriga a pessoa a usar o cabinho pra trocar. Aí foi uma experiência nova na época, só que funcionou tanto que faz até hoje. Pokémon XY... É, ideia é massa. É. Mas o que eu acho no Switch, assim, é que... Agora eles melhoraram porque tem uns portes, né? Eles fazem uns portes de uns jogos mais adultos, né? Porque antes era exclusivo jogos, assim, estilo Mario, né? É. É que, assim, as franquias da Nintendo são muito fortes, né? Então eles seguram qualquer bucha. Eles lançaram o Wii U, que foi um fracasso como videogame. É, isso foi mal. Mas... Foi uma surpresa, assim. É, mas os jogos deles eram muito vendidos, assim, então... É, vários foram pro Switch, né? Sim, é. O Zelda foi pro Wii U, né? Tanto que vários foram pro Switch. Ele herdou a biblioteca. O Zelda, Mario e Pokémon é assim... Caralho, cara, já existe, assim, né? Desde que eu nasci, tem essas paradas. Mas o Zelda é bem massa, bem... E com as mesmas fórmulas, né? Então... É, esse mudou. É. Esse... A galera se tocou aí, te ouviu e... Esse é o mundo aberto e tem aquele... Um gráfico mais maneiro, que parece um desenho animado, né? É, é baseado no visual do Estúdio Ghibli mesmo. Estúdio Ghibli. Os outros eu acho legais, mas... Eu acho legal tudo no jogo. Menos jogar ele. Sério, juro. Eu acho tudo erado. Eu acho tudo erado. A identidade gráfica, o movimento do personagem, tudo bonitinho. Mas aí quando eu vou jogar um Fórmula, não dá, cara. Às vezes eu preciso, sei lá, curto mais uma parada Last of Us, assim, que pelo menos pareça, assim, que meio... Esse não tinha vontade de fazer. Desculpa, eu nem deixei tu responder a pergunta. Eu nem lembro mais a pergunta. Se tu tivesse, desculpa, eu tô falando muito, desculpa, cara. O Pokémon, você respondeu, não foi? É, eu acho que Pokémon seria uma franquia legal de trabalhar. Ah, saquei. Esses jogos mais realistas, assim, eu não piro tanto. Tipo, Last of Us. Eu acho legal, quero... Tipo, eu assisti o primeiro, porque eu não tinha o videogame. Agora eu peguei e vou jogar certinho. Vale a pena. É, é. Então, todo mundo fala muito bem e eu tô na pira por causa da história. Porque a mecânica acaba sendo a mesma. Você vê o bonequinho, mata o outro, vai se esconder. Tá bom, mas eu sou o cara da reunião. Eu falei, cara... Vai lá, vai lá. Então, a gente quer, porra, fazer uma parada nova com o Pokémon, entendeu? E a gente quer que tenha uma parada do passado, mantenha pros fãs novos, mas tenha coisas que criem uma nova fanbase, entendeu? Tá. E o cara lá, o Masua Mayakara, como é que é o nome do cara lá? Cheguei Sato e Tori. Cheguei Sato e Tori, então ele tá meio... Parecido, quase lá. É, ele falou, confio nesse cara, deixa ele... Nossa, resposta. É, na tua mão. Então, se tu não chegar... Pelo menos compite maneiro agora, tu tá fora. Desculpa, irmão. Então, o que é que tu apresenta pro Pokémon? O que é que tu acha que a gente faz com essa franquia agora? Eu acho que a gente faria... Traria um pouco do visual do queimado que a gente fez agora, do Dodgeball Academia. Tem um ambiente 3D, a câmera a gente consegue controlar, então a gente consegue contar histórias diferentes, baseado só na câmera, e as animações são todas 2D tradicional. Isso acho que deixou um visual muito legal, e se trouxesse isso pro lance do Pokémon, acho que seria muito maneiro, cara. E as mecânicas de combate, se mudaria alguma coisa? Ah, então, aí é mais tenso mudar. Ah, mas talvez testar um tempo real ali, vai meio polêmico. Ia começar no laboratório. Escolher 3 Pokémon, se escolher 1. Talvez os caras pudessem tacar mais bolas, né? Pode ser. Fazer um tag, um group fight. Group fight, é. Podia pegar as Pokébolas e fazer um jogo de queimada, né? Boa, massa. Eu pensei, mas... E daí saem os bichos do meio do negócio. E aí vira um jogo dentro do jogo. Mas geralmente é uma bola contra outra bola, né? No Pokémon. Você taca uma bola, outra pessoa taca outra bola. Não vai em grupos, né? A bola que você taca, sai o bichinho. Mas tem lutas de 2 e 2 agora, e tem... Eles inventaram um negócio que o Pokémon fica gigante pra tentar inovar também, mas não sei se pegou ou não. Eles tentam algumas coisinhas, mas acho que é meio tímido ainda. Eu não sou muito fã. Eles inventaram aquele de realidade aumentada também, né? Que foi diferente, assim. Ah, é. Apesar de... É, o Pokémon Go. Porra, esse aí foi uma doença na sociedade, cara. As pessoas enlouqueceram. Sim, foi uma coisa de jogo. É. As pessoas eram a saudade. Gente que morreu, cara. Não, as pessoas entravam em boca de fumo. Você achava que tinha um Pokémon lá no meio de um tiroteio. Não, achei que tinha o meu Pokémon lá, o Zumba, Zumba. Aí, porra, caralho. Foi uma febre, assim. As pessoas acham que proibir. Não venha mais aqui caçar Pokémon na biblioteca, assim. Eu me lembro que foi uma febre. É, não, a galera... Mas agora morreu, né? Então, tem galera que continua ainda, porque eles lançam uns Pokémon brilhantes, assim, que chama de Shine. Aí, tipo, Pokémon com outra cor. A galera meio que pira nisso ainda, mas o volume de jogadores é muito menor. O que você acha disso, cara? Ah, eu acho exagero. Mas, assim, eu entendo. Se eu fosse criança, eu ia ficar maluco, sabe? Vamos dizer que o Dodgeball Academy virasse tipo Pokémon, assim. Nossa! Espeço de cards e todos os personagenzinhos. Sonho demais, cara. É um sonho mesmo? Pô, é, porque é muito fácil de virar animação, né? A gente tem a intenção de formatar isso e apresentar pra virar animação e aí ir crescendo. Porque é muito fácil criar história com escola e sabendo que tudo é queimado, é muito fácil fazer associações e coisas assim. Tipo, o cara vai dirigir o carro, não precisa de uma chave, você encaixa a bola ali. Tipo, é fácil, sabe? Ô, opa! Desculpa, gente. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?